Olá pessoal, eu sou o Geofilho, estou aqui na Comfortec Infalopilha, no Rio Grande do Sul, respondendo a mais uma pergunta que nos chegou pelas redes sociais. A viabilidade do uso do boiler elétrico por conta de uma instalação de energia fotovoltaica na residência. Vamos lá, se isso é viável, se fica melhor ou fica pior do que outros mecanismos de aquecimento. A resposta é bem objetiva, não existe nada mais eficiente e barato, colocando essas duas coisas na balança, do que o aquecimento solar convencional. Coletores para aquecimento de água e que aquecem diretamente a água. Já no caso de uma residência que tem energia solar instalada e tem sobra, perfeito, isso é viável, dá para utilizar, mas a eficiência é um pouco menor, ou melhor, a potência é menor, porque a gente depende de uma resistência elétrica e essa resistência elétrica tem um tamanho limitado. Mas sim, é possível, é viável, depois que a usina está paga, se torna uma energia grátis e funcional. O boiler, só que o boiler quando ele funciona somente com energia elétrica, normalmente ele precisa ser maior do que aquele boiler que está sendo aquecido com o sol, com a luz solar, né? Um aquecimento convencional que é aquecimento direto do sol e não a resistência elétrica, tá? Mas sim, funciona, é viável, depois da usina paga, estou repetindo, né? Depois da usina paga, é uma energia grátis, tá? Funciona e é legal. Quem já tem e tem energia sobrando, eu recomendo.